Tem outra iniciativa também, que parece ser simples, mas é de grande importância para quem está passando necessidade. Uma idosa que mora no bairro Santa Tereza, bairro nobre, tradicional, né? Aliás, é muito tradicional esse bairro, um bairro muito bom, muito interessante. Ela criou... ó, o que ela criou? Olha a ideia. Varal Solidário. O que é esse Varal Solidário? Ela distribui pão com manteiga para moradores de rua. Ela pendura lá no varal e eles passam, pegam e levam para casa, levam embora. Bom, não morador de rua não leva para casa, né? Eles vão levar para o local que eles ficam. Olha, tem pão, tem fruta, tem verdura, tem legumes, você viu ali? Então vamos lá ver essa ideia maravilhosa do Varal Solidário. A ideia surgiu no momento mais difícil da vida de Elaís. Para sair de uma depressão, porque eu perdi marido e dois filhos, o caçula de acidente de carro e o mais velho com AVC hemorrágico. Vai fazer dois anos em novembro agora. Então fui ficando muito desanimada, triste, aí me deu a ideia, ah, vou ajudar quem precisa. A iniciativa é simples. Um varal amarrado entre duas lixeiras na porta de casa. Em cada kit, além do alimento, vai uma porção extra de carinho. Preparo de tardinha, passo manteiga, abro um por um, ponho manteiga, compro da bobina, a bobina vem os saquinhos e ponho dois em cada saquinho. A aposentada compra os pães na padaria e conta também com pequenas doações. A padaria não aumenta o preço para mim tem mais de tempos, desde que eu comecei. A padaria não aumenta porque sabe que é para doação. E o padeiro que passa na porta doa de dois a quatro. Todos os dias ele faz também a doaçãozinha dele. O varal solidário é montado aqui fora todos os dias por volta das seis horas da manhã. São 20 pãezinhos disponíveis para matar a fome de quem precisa. Muito feliz me sinto. E creio cada vez mais em Deus Todo-Poderoso. E quem chegar pedindo um cafezinho ganha a refeição completa. Eu ganho muita mexerica aqui na frente mesmo, tem um pé ali. Ontem eu ganhei um saco de mexerica. Então a gente está ganhando, vamos colocar. A ação solidária da Elaís acontece num momento bastante oportuno. O pãozinho está bem caro. Uma pesquisa feita em 28 padarias de Belo Horizonte mostra que o quilo do pão de sal pode custar até R$ 25,99.